Olá! Hoje, podcast Cuidado de Você, da Unimed Campo Grande, vai falar de um assunto que quem não sente ou não viveu, né? Frio na barriga no dia do primeiro emprego, do primeiro encontro, aquele momento em que a ansiedade parece que toma conta da gente, dá uma tremedinha na mão, quem não passou por isso, né? Vocês sabem que há um tempo atrás, quando eu ainda era docente, eu falava muito para os meus alunos, sinta frio na barriga, é sinal que você está vivo, ter emoções é sinal que você está presente naquele momento. Para falar sobre esse assunto, comigo é a psicóloga Fabiola Rotili Brandão. Oi, Fabiola! Olá, tudo bem? Eu gosto muito desse assunto e assim, porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? E sou ansiosa. E quem não é ansioso, né? E você vai entrar um pouquinho nesse assunto conosco. Mas eu lembro uma vez de assistir a Fernanda Montenegro, falando que ela sente frio na barriga sempre que ela estreia ou estreava, né? Alguma peça de teatro. E aí um jornalista perguntou, mas como você, né? A pessoa que você é, e ela falou assim, que bom que eu sinto esse frio na barriga. É sinal que eu estou viva, que isso me desafia. E o que seria a vida das pessoas sem desafio? Mas também não podemos tornar a ansiedade ou o excesso dela uma coisa normal. E por isso que você vai bater um papo conosco, né, Fabiola? Ah, que delícia, né? Temos que falar mesmo sobre esse assunto que é tão importante e tão vivo na rotina de todas as pessoas. Isso é legal, né? Porque quando nós convidamos vocês para falar sobre determinados assuntos, é muito bacana que a pessoa fale, ah, quero muito falar disso mesmo. Eu já senti uma ansiedade aqui, viu, Fabi? É, como você falou também, eu também sou uma pessoa ansiosa. Quem não é, eu acho hoje em dia, né? Sim, sim. Fabiola, mas aí que eu quero que você explique o seguinte para nós. Vamos desmistificar essa ansiedade, né? Ansiedade normal e ansiedade patológica. Fala dela para nós, por favor. A ansiedade normal é aquela ansiedade, como você falou, ela leva a gente a agir. Essa ansiedade leva você a produzir, a fazer suas atividades do dia a dia e a se planejar. Então, ela gera uma energia para que você tenha uma ação nesse mundo. Senão, nós ficaríamos em casa mesmo assistindo, né? Assistindo televisão, comendo, dormindo, ficando lá tranquila de boa. Uma possível zona de conforto, né? Isso, numa zona de conforto. Só que, ok, então uma ansiedade normal, ela te leva a produzir nesse dia a dia. E a patológica é aquela ansiedade que começa a causar um prejuízo na vida. Então, esse prejuízo envolve o quê? Na sua rotina, no seu dia a dia, começa a limitar, você começa a ter preocupações excessivas, você começa a ter sintomas físicos, um medo excessivo. Então, tudo aquilo que foge daquele limite que é normal da nossa rotina e também do excesso de estímulos que nós temos hoje. Então, ok, mas quando é patológico, causa um prejuízo mesmo, tá? Então, as pessoas apresentam sensações físicas, um desconforto, pensamentos intrusivos, preocupação excessiva. Então, aí essa ansiedade patológica necessita de tratamento adequado. É nesse sentido que daí eu falo, peraí, vamos dar uma olhada, vamos procurar um profissional, vamos entender melhor, certo? Sim, eu falo assim, que a ansiedade é aquele alarme que você tem ali instalado, que leva você a agir. Mas aí a ansiedade que já caminha para uma doença é aquela sirene, aquele alarme que ali está falso, o tempo todo tocando ali. Ah, uma ameaça vai acontecer, um perigo vai acontecer, as coisas não vão dar certo, você começa a catastrofizar, ter visão em túnel, que a gente chama que são visões muito limitadas, com sintomas físicos, cognitivos, de pensamento. Aí precisa de ajuda especializada de profissionais de saúde mental. Um psiquiatra, um psicólogo. Então, precisa de intervenção mesmo especializada. Para olhar melhor para isso, né? No começo, quando tudo isso começou a ficar muito evidente, né? De pessoas, e isso bem antes da pandemia, com a pandemia só ficou mais forte, esse excesso da ansiedade, essa ansiedade que já começou a virar muitas doenças, ou trazer muitas limitações, essa pessoa não conseguia entrar no local de trabalho. Ela tinha muito enjoo, ela tinha muita coisa... E a gente olhava e falava assim, nossa, mas não pode, como é que a pessoa não tem controle sobre isso? E não tem mesmo, né? Sim, porque é interessante nessa questão da saúde mental, e por isso que eu também fiz questão de estar aqui com vocês, porque nós temos que desmistificar, né? A saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Então, às vezes, nós olhamos um problema da pessoa, e como você não tem nada ali, você vai olhar só alguns... Nós vamos olhar comportamentos, a própria queixa da pessoa, do indivíduo, então, não tem exame, né? Para comprovar. Então, é uma análise mesmo da queixa, da parte clínica, e os sinais que essa pessoa apresenta. Então, às vezes, nós julgamos. É muito fácil olhar a vida do outro, né? Se não é você que está passando por aquilo. Então, às vezes, a gente acha, ah, não, é mimimi, né? É fraqueza, é frescura. Ah, não, coloca para, ocupa a mente da pessoa, mas assim, isso é uma doença e precisa de tratamento. Tá? Lembrando, tá, gente? Ansiedade, ok? Ansiedade controlada. Sim. Ansiedade, quando você começa a ter problemas, é que aí ela precisa ser bem olhada, né? Fabi, ou então olhar assim, ansiedade produtiva e a improdutiva, né? Ok, verdade. Então, assim, ah, estou conseguindo produzir? Ok, estou produzindo, estou agindo, me planejando, ok, a improdutiva é aquela que te limita e atrapalha a sua vida, te coloca numa sensação de medo constante, isso causa um prejuízo bem importante na vida da pessoa. Ok. Então, aí tem que buscar ajuda mesmo, né? Você tem direito de buscar ajuda, você merece. Porque, assim, o cuidado em saúde mental acontece porque, às vezes, nós precisamos e também porque nós merecemos. Merecemos. Eu acho que é muito bem colocado isso, seu. Nós merecemos. Merecemos. Nós merecemos nos cuidar, né? Sim. E também mostrar nossas fragilidades e procurar ajuda. Ok? Está tudo bem, certo? Tudo bem. Criança. Criança também é ansiosa? Ou criança pode desenvolver algo nesse sentido? As crianças podem desenvolver. Os pais precisam ficar atentos, né? Por quê? Porque essa criança também, ela vai apresentar da mesma forma como tem um prejuízo na vida de um adulto, isso também na vida de uma criança. Então, quais são alguns sinais, né? Às vezes, a criança, ela fica mais agitada, pode ter alteração na forma de se alimentar, pode comer em excesso ou comer menos. Porque a criança, você vai olhar muito o comportamento. Às vezes, ela não vai conseguir falar ou relatar o que está acontecendo. Então, muito... Às vezes, ela vai se isolar mais ou vai apresentar, às vezes, uma inquietude, uma agitação. Às vezes, uma dificuldade para lidar com o tédio. Então, é preciso perceber alguns sinais. Às vezes, não ficam tão evidentes, mas os pais precisam, ou os cuidadores, precisam ficar atentos. Nós estamos aí, né? Em um tempo onde tudo é para agora, para ontem. Aliás, para ontem, né? Tudo precisa ser feito. Quem não faz, é como se não tivesse tanta capacidade. Quem faz e poderia ter feito melhor, começa a se culpar por isso. E até quem faz e faz bem isso, tanto profissionalmente quanto no seu dia a dia, parece que quer fazer mais. A tendência de se desenvolver essa ansiedade patológica, ou essa busca incansável de... E esse frio na barriga já virar doença, é muito grande, não é? Sim, sim. E essa visão de ser multitarefa, Fabi, é um grande desafio. Precisamos ficar atentos. Por quê? Porque uma pessoa que é multitarefa, às vezes, um excesso de atividade, isso já automaticamente vai gerar ansiedade. Sim. Porque você administra o cérebro, ele vai funcionar... Eu brinco, falo que é uma coisa por vez. Você focar, isso gera mais estabilidade. Sim. Mas quando você acaba, tem que ser multitarefas. Então, aqui, às vezes, você está trabalhando, tendo que responder mensagem, tendo que já pensar o que você tem que fazer em casa, já preparar o almoço, já ver o que está acontecendo com os filhos. Então, assim, você acaba sendo uma pessoa multitarefas. E isso pode gerar ansiedade. Então, é importante que você observe, assim, sempre, uma atividade por vez. Claro, às vezes, nós temos que administrar várias coisas, mas sempre colocar uma prioridade. Falo, sempre só tem um como o primeiro da fila. Sim. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, seguir uma ordem, isso fica mais justo. E aceitar que tem pessoas que têm facilidade de fazer mais atividades, não ao mesmo tempo, mas, assim, de forma mais rápida. E tem a pessoa que tem o seu tempo para que isso aconteça, não é mesmo? Exato, exato. Mas essa visão de ser multitarefas também é ali um gatilho para causar ansiedade, uma ansiedade excessiva, né? Então, às vezes, nós temos que realmente dar uma desacelerada, né? Perceber muito o presente. Às vezes, nós estamos com a cabeça nessa questão dessa vida corrida e acelerada. Parece, assim, que o dia já, 24 horas, não, tem que ter umas 48 horas, né? Esses dias eu peguei pensando exatamente isso. Faltam horas no meu dia. Aí, depois, na reflexão, você fala assim, mas será que realmente é isso? Ou será que eu não estou sabendo priorizar o que realmente tem que acontecer naquele dia e naquele momento e que esteja tudo bem? Vamos colocar na lista de tarefas a fazer o que não deu para fazer naquele dia, certo? Às vezes, a pessoa tem tanta atividade que ela emenda uma atrás da outra, muito, muito. E aí, o dia todo, com atividades muito emendadas, isso vai gerando uma ansiedade, uma sensação de incompletude. Então... Porque ela entra no automático, né? Exatamente. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas, espera aí. Então, por quê? Claro que tem demandas do dia a dia que precisam ser feitas, mas acho que é possível, precisamos observar que nós não vamos dar conta de tudo mesmo, né? Isso faz parte de estar vivo. Então, os altos e baixos, o momento que nós temos que desacelerar, momentos que temos que acelerar. Que acelerar mais. O Fabiola, nesse assunto aqui que a gente entrou, ok, eu estou no automático, eu estou nisso, eu tenho muita coisa para fazer, começa naquela falta de ar. E aí, tem as técnicas, certo? Tem a técnica de dar uma respirada, tem a técnica de dar, se vai fundo, mas o que mais? Levantar um pouquinho, vamos falar do âmbito profissional, será que levantar um pouquinho da cadeira e dar uma volta é eficaz, quando eu já estou sentindo que o meu nível de ansiedade está aumentando? O ideal é que você comece a perceber isso já dentro dos primeiros sinais, começando com uma ansiedade que te leva a agir, ok, mas quando você começa a perceber que isso está interferindo, ali já é um primeiro sinal que você precisa ficar atento, o problema é que as pessoas começam, não, mas isso aqui é, as pessoas não entram em contato com isso, você vai levando, ah não, você vai dar conta, você vai conseguir mais uma atividade. Então, cuidar para aquilo que você também fala sim, né? Às vezes a gente está falando sim para tudo e isso está aumentando, acaba aumentando a ansiedade, o excesso de atividades, o excesso de tarefas, o excesso de auto-exigência, perfeccionismo, sabe, Fabi? Então, tudo isso pode aumentar a ansiedade. Ah, vamos acrescentar o excessivo de tecnologia também, que claro, é ótimo, não estou criando nenhuma crítica, mas é realmente tudo, tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E a gente, acho que o difícil está isso, colocar o limite. Sim, você falou sobre as técnicas, né? Quais são os exercícios? Então, às vezes a pessoa fala, Fabiola, não adianta, né? Tem paciente que chega para mim e fala, Fabiola, não adianta, você não vai me falar que eu tenho que parar. Não pode falar, porque isso não é opção, a vida adulta não existe essa opção de parar. E aí eu falo, ok, então vamos fazer o seguinte, dentro da sua rotina, coloque, às vezes, um minuto de pausa, nesse momento, para você estar atento, ali no presente, desacelerar, às vezes até tendo falas mais desaceleradas, comportamentos mais tranquilos, para que você mande um sinal para o seu cérebro, que está ali super produtivo, para desacelerar mesmo, para diminuir o ritmo, e isso vai gerar já uma sensação de equilíbrio. Outra estratégia é o Mindfulness, que são técnicas de atenção plena, que estão validadas, já que a própria terapia cognitivo-comportamental, ela abraçou essa técnica, que é de atenção plena, que é você realmente estar atento ao presente, se conectar com a sua respiração e livrar-se do julgamento. O que é esse exercício de livrar-se do julgamento? É você realmente não tecer críticas, é só sentir aquele momento como tem que ser. E quando você fala de atenção plena, eu percebo também algumas coisas assim, e que ok, mas a tecnologia nos faz querer estar em vários lugares, no mesmo tempo, e sermos cobrados por isso. Exemplo, eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando, meu foco é profissional, correto? Mas nisso, eu tenho um amigo que me chama ou quer a minha atenção para um determinado assunto. Eu tenho a minha família, que exceto em casos importantes, também quer atenção. Aí você tem, enfim, alguma outra situação. E aí você acaba não fazendo nenhuma coisa direito e nem outra. E aí vem uma culpabilidade por isso. Será que também, e aí eu peço realmente para você uma dica nisso, não é o momento das pessoas dizerem assim, peraí, eu estou trabalhando. Então, a menos que seja algo muito urgente, o meu amigo pode esperar. A minha família pode esperar. O assunto, talvez, que não seja tão importante, ele pode esperar. Fabi, mas o que você me fala agora tem a ver com autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa está no automático, então ela tem a crença assim, tenho que dar conta de tudo. E aí a pessoa está pedindo, tem interferências e ela quer dar conta de tudo. Então, como ela tem essa crença, ela vai agir assim no mundo. E aí o autoconhecimento, essa consciência sobre quais são as minhas necessidades. Então, eu preciso reconhecer quais são as minhas necessidades. E essas necessidades, elas precisam ser atendidas. Então, às vezes é uma necessidade de descanso, é uma necessidade de desacelerar, é uma necessidade de lazer, é uma necessidade de ósseo. Não é só a necessidade de dar conta. Então, isso tem a ver com autoconhecimento e um diálogo interno potente. E muitas pessoas não possuem o diálogo interno. Então, essa ansiedade, esse sinal de alerta, que tem sinais físicos e de pensamento, se você não trabalha também a sua mente nesse sentido, você vai ter problemas. Porque a vida hoje, ela, ó, manda estímulo de tudo quanto é lado. Você vai receber estímulos de todas as formas. Então, você às vezes está... Priorismo de estímulo. Sim, às vezes a pessoa está dirigindo, mas está estudando inglês. Ela está ali dirigindo e está recebendo mensagens. Ou ela está estudando, mas também está atenta ao celular. Então, parece-me agora que nós precisamos, novamente, trabalhar o foco. Aprender, ou retomarmos o foco. E outra questão, o ansioso tende a realmente ter uma autocrítica maior. Talvez o perfeccionismo, acho que sim, é algo a ser considerado, mas tem uma forte tendência a procrastinar. Porque como tem muita coisa para ser feita, o que a procrastinação gera no ansioso? Alívio. Porque você está lá com um monte de coisa, uma lista, né? Um to-do list na cabeça, uma lista de tarefas. E aí, você fala... Vou, agora... Vou dar uma olhada na minha rede social. Vou assistir, né? Algum programa. Ou vou me desligar. Porque isso, daí o que acontece? Isso gera um alívio para o seu cérebro. E aí, depois, vem a culpa. Por não ter feito. Por não ter feito, exatamente. Ou seja, você está gerando um problema. É, e mais ansiedade. E mais ansiedade. Vira mesmo um ciclo, né? Isso tem também a ver com a pessoa que deixa tudo para a última hora? Também, também. Porque se eu tenho um tempo, eu acabo deixando para o último momento, criando a ilusão de que eu estou descansando, ou permitindo, ou fazendo, né? Sim, sim. O que não quer dizer também que a gente não tem que permitir um alívio, uma boa respirada durante as suas tarefas. São coisas bem diferentes, correto? Sim, o correto, Fabi, é... Olha só, a preocupação, a preocupação também está ali, né? Ligada também à ansiedade. Então, vamos transformar a preocupação em ação. Tá. E com uma rotina talvez mais organizada, começa assim, começa se organizando. Não aquela organização obsessiva, que tudo tem que estar sob controle, porque isso não existe, né? Essa ideia do controle. Nós temos micro controles. Eu posso controlar o que eu penso, eu posso organizar, né? Controlar a minha rotina, a minha agenda, o que eu vou falar sim e aquilo que eu vou falar não. Então, isso eu tenho. E isso, quando você tem uma compreensão, isso gera uma estabilidade, mais segurança, né? E deixa o seu dia a dia, a sua vida um pouco mais leve, né? Exato. No sentido, não é que você não tenha coisas pra fazer, ela fica mais leve, né? Mais leve. Eu tenho um grande amigo, né? Equipe de yoga, que fala muito isso. A gente tem que fazer. Isso não vai ser mudado. Aprendizagem. O importante é como você faz e como você aceita isso tudo, né? Fabiola, ficaríamos tanto tempo falando sobre isso, né? Porque como nós brincamos, nós somos ansiosos também, né? O tempo aqui, ó, já tá acusando. Vamos pro próximo assunto. Vamos, que já tá acabando. E as pessoas que nos ouvem também já devem estar pensando, nossa, tá tão bom, mas eu já tenho tal coisa pra fazer e tudo mais. Vamos encerrar com a Fabiola dizendo pras pessoas o que está ok no nível de ansiedade, o que é preocupante e como que eu procuro ajuda. E se eu procuro, né? Sim. Então, um nível normal é aquele nível que leva você a produzir, a ter a sua rotina, a cuidar da sua vida, né? Você se sentindo bem, feliz, momentos felizes, tranquilos no seu dia a dia. Que não tá causando nenhum tipo de dano na sua rotina. Agora, quando isso vai aumentando, então você começa a ter muitos pensamentos, a mente não para, você começa a ter problemas relacionados ao sono. Acho que um sinal muito importante, quando nós estamos adoecendo mesmo, quando a ansiedade já vira um transtorno, a pessoa começa a ter alterações e eles são alterações significativas, né? No sono, na inquietude, na agitação, pensamentos, muitos pensamentos, nós chamamos de ruminação. Você fica ali em cima do assunto. E muitos sintomas físicos, a pessoa começa a ter sintomas físicos, pode também ter até outras doenças associadas, né? Fica mais fraca até a imunidade, ela começa a ter outros tipos de doenças. Então, assim, a cabeça dessa pessoa não para, tá? Então, fiquem atentos, assim, alterações também no padrão do sono, aquele sono inicial, às vezes a dificuldade acorda várias vezes à noite, já acorda com cansaço. Então, esses são os primeiros, né? São alguns sinais. Tratamento. O tratamento, quando é uma ansiedade patológica, é preciso realmente buscar ajuda mesmo com profissionais da saúde mental, né? Com médicos psiquiatras, psicólogos, para que o paciente receba o tratamento adequado. Não adianta só tentar vencer com a força e a coragem, porque aí já vamos falar de uma doença que precisa de tratamento. E esse tratamento envolve psicoterapia, medicações e também, eu falo sempre, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu só estou fazendo uso da medicação. Ok. Mas não existe remédio para mudar hábito, tá? Não existe comprimido que resolva problemas ou maus hábitos. Então, assim, às vezes nós temos que voltar para o básico. Olhar pra si, né? Isso. Então, assim, a pessoa às vezes está buscando, né? Às vezes alternativas, milagre, né? Mas, assim, voltar para o básico. Atividade física, alimentação equilibrada, diminuir estimulantes, cafeína, enfim. Conviver com as pessoas de forma mais harmônica. Isso, novamente, se desconectar um pouco, às vezes, de tecnologia, né? Colocar um limite. Então, você precisa perceber aonde que o calo está apertando, né? E aí, se você ficar no automático, você não percebe tudo isso. Então, você... Isso vai causando um prejuízo. Então, fique atento aos primeiros sinais. Já comece a tomar atitude ali. Já comece a fazer mudanças. Então, voltar para o básico. Mudanças, bons hábitos. Isso é o início, tá? Ok. Muito bom. Você sabe que nós temos uma grande campanha, né? Que fala de mude um hábito. E como que mudança de hábito faz a gente... Faz a diferença, né? Sim. Realmente. Não adianta eu achar que o outro daqui tem que fazer. Eu que tenho que olhar o meu hábito. E eu vou contar para vocês uma arte minha aqui da psicóloga, né? E eu falava sempre para os pacientes. Então, como que está a sua atividade física? Está em dia, né? E aí, atividade física... Ai, meu paciente falava... Não, Fabiola, não. É, eu tenho que voltar. E eu sempre falava isso. Mas o que que acontecia? Eu não estava fazendo. Então, eu não me priorizava também. Então, quando eu fui também... Cheguei num limite também de ansiedade, eu fui buscar, claro, ajuda. Mas a atividade física, ela é poderosa, Fabi. Então, hoje eu vejo que sim. Fazendo atividade física de uma forma normal, né? Associada também à musculação moderada. A gente sabe que vai causar... Você sabe que vai causar muito bem-estar. E isso regulou o meu sono. Então, isso foi maravilhoso. Então, são bons hábitos. Coisas simples, hábitos simples que precisam novamente... Serem vistos, né? Serem vistos. Vamos olhar mais para nós, né? Sim. No nosso dia a dia. Quem nos acompanha, próximos episódios vem aí. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Até mais.